Fala galera, eu sou o Naílson Castro do Portal Norte de Notícias e esse é o nosso podcast semanal de esportes, ou seja, o nosso NorteCast esportivo. E por causa da pandemia, nós não temos como trazer os nossos convidados até aqui para fazer esse bate-papo, essa conversa. Então fizemos algumas entrevistas para esse primeiro programa, entrevistas pela internet e nós vamos conversar com algumas pessoas que falam de assuntos que movimentam os bastidores esportivos. Então não perca, compartilhe com seus amigos, todas as semanas nós teremos o NorteCast esportivo. E para começar, nós vamos conversar com esse assunto que movimentou os bastidores do futebol no Brasil todo. Saiu ontem no site nacional a notícia de que 15 jogadoras do 3B, um dos maiores clubes de futebol do Amazonas, foram testadas e deu positivo para a Covid-19. O primeiro, um deles é o próprio Bosco, com quem a gente conversou e vai falar um pouco dessa história. Bosco, fala aí mano, o que houve, como é que foi que deu essa notícia de impacto? Bom dia Nailson, bom dia pessoal do portal de notícias. Então Nailson, respondendo as tuas perguntas, o 3B, vocês me conhecem? Como eu sou preocupado com a minha saúde e a saúde das minhas atletas. Mas no começo dessa pandemia, eu tenho sete jogadoras venezuelanas e eu cedi quatro jogadoras para a Itália, para a seleção venezuelana que foram para a Itália, no pico maior da pandemia. Elas voltando para o Brasil, as fronteiras estavam fechadas para a Venezuela e eu tive que recebê-las. Depois recebi mais uma da Argentina, também quando estava no pico maior. Todas essas atletas eu levei no Delfino Aziz, medi pressão, fiz a par de oxímetro e todas, todas foram ditas que não tinham suspeita nenhuma de coronavírus. Passando algum tempo, eu tive os sintomas de uma gripe e fiz o exame. Foi naquele tempo que passavam 12 dias no Saving para receber o resultado e foi detectado eu positivo. Eu convivo junto com as atletas, a gente toma café, janta, almoça junto. Depois de cinco dias, as atletas reuniram comigo e como você sabe, o centro de treinamento é no quintal de onde elas moram, resolvemos treinar individualmente. Então, o que aconteceu? Nós continuamos treinando individualmente na academia, no campo e cada dia uma jogadora gripava, no outro dia voltava a treinar, outra tinha uma dor de cabeça e assim sucessivamente. Eu, já que nós estávamos treinando todo mundo junto, nós queríamos treinar coletivamente. Então, eu resolvi pegar as 18 colaboradoras, entre as 18, tinha 14 jogadores e quatro membros da comissão técnica e uma cozinheira. Então, nós fizemos o teste no geral. Esse teste no geral acusou 14 jogadoras positivo, dentre essas 14, três já curadas e quatro que conviviam junto com a gente e não tiveram sintomas nenhum e deu negativo. Então, agora nós liberamos o treino coletivo, achamos que o que tinham que pegar, pegou e estamos tocando o nosso time. Eu tenho um contrato com as minhas jogadoras até julho, que eu vou cumprir com todas, que a gente não sabe se o campeonato vai parar, vai seguir etc e tal. Beleza, Bosco. Agora me diz uma coisa, o que a gente ainda tem a esperar de 2020? Bem, eu estou mantendo contato com o pessoal da CBF, eles dizem que esse campeonato vai ter sim, não se sabe se é agosto ou setembro e vou voltar, eu tenho contato com minhas jogadoras até julho, vou renovar com a maioria sim e vamos esperar uma decisão da CBF. É sobre o que que eu acho, tudo pode acontecer, o campeonato pode ser cancelado, eles falam em fazer uma série sede única e vamos ficar nessa expectativa. O 3B tem a série A2 para participar, que nós só jogamos uma partida, goleamos o Atlético Atriano aqui de 7 a 0 e no final do ano sempre tem um estadual. E finalizando, falando sobre o que eu falei no começo do ano, a valorização do futebol feminino, ninguém sabe como vai ficar, porque os clubes grandes contrataram muito, está todo mundo com dificuldade, a economia em todo mundo, em todo país, então vamos ver o que vai acontecer no futuro. Muito obrigado Bosco, obrigado pela participação, por ter aceitado fazer essa gravação para a gente levar para os nossos internautas que acompanham tudo aí no Portal Norte de Notícias. E do futebol nós vamos falar do futsal. Nós temos um amazonense que figura entre os maiores jogadores de toda a história do futsal. Ele saiu do Amazonas ainda jovem, conquistou a América do Sul com a seleção brasileira e depois foi para a Europa em um tempo que não era permitido. Aí lá ele conquistou a vaga dele na seleção da Espanha, conquistou a Europa, a Champions League de futsal com a seleção espanhola e depois conquistou o mundo, o campeonato mundial da China como capitão da Espanha. O nome dele é Marcelo Reis, conhecido aqui entre a gente como Marcelo Madonna. E o Marcelo Madonna vai falar um pouco. Ele que ainda aos 46 anos joga profissionalmente num clube da França atualmente e quando houve, quando foi decretado pandemia mundial ele correu para o Brasil, deu um jeito e chegou aqui onde mora a mãe, onde mora o pai, os irmãos e tudo mais. Vamos bater um papo com o Marcelo Madonna, esse grande jogador de futsal. Fala Marcelo! Olá a todos do Portal Norte de Notícias, olá Nailson, olá a todos que nos estão vendo agora, nos estão assistindo, falando na minha que é o futsal, pois estamos em um momento difícil. Tivemos que parar o campeonato na França sem treinar, sem jogar, como está acontecendo em todos os esportes, em todos os países do mundo. E com tudo isso o governo brasileiro, as autoridades brasileiras do Brasil, vieram a dizer que iam fechar as fronteiras. Nesse caso, estávamos ali esperando ainda na França e tive que pegar um voo às pressas para voltar para o Brasil, porque ali parecia que a coisa ia ficar muito feia, como realmente ficou. agora estamos vivendo aqui no Brasil, infelizmente. É uma pena enorme, porque isso vai afetar muito ao esporte em geral, mas o futsal, que não é um esporte tão profissional no mundo todo, e só em alguns lugares, pois afetará um pouco mais. é uma pena, mas se Deus quiser, vamos sair dessa e vamos poder sorrir e contar com todos os patrocinadores de outra vez, com todos os amantes do futsal e, se Deus quiser, tudo voltará ao normal. É, Marcelo, mas essa Covid-19, ela está afetando com você de uma outra maneira. Aos 46 anos, você vai ter que tomar uma decisão daqui a alguns dias na aposentadoria, né? E aí, você vai morar lá na Espanha, onde você já havia dito que iria morar, em Madrid ou em Barcelona, ou você vai morar aqui em Manaus? Diga o porquê das coisas. Fala, Marcelo. Bom, eu estou bem próximo do final da minha carreira profissional, né? Já tenho 46 anos, tenho um condicionamento físico muito bom ainda, tenho um ano mais de contrato, então vou cumprir esse ano de contrato, depois não sei exatamente o que vou fazer. E em questão à moradia, pois eu estou com uma dúvida ultimamente muito grande, porque tenho familiares, tenho amigos em Manaus. Meu filho joga no Futebol Clube Barcelona, nas categorias de base com 17 anos, e agora considero ali sub-17, que é o juvenil ali, é o primeiro ano dele. E eu gosto de Manaus, me sinto bem, é minha casa, mas também tenho a minha segunda pátria, né? Como eu sempre digo, Espanha, fiquem com Deus, e sobre o Covid-19, vai passar, já está passando. Vamos ter fé. Muito obrigado, Marcelo. A gente deseja toda a felicidade do mundo para o seu filho que está na Espanha, num clube gigantesco, talvez é um dos três maiores do mundo, né? O Barcelona tem 17 anos. Eu carreguei esse guri no colo e estou muito feliz com essa informação, para todo mundo ficar sabendo que tem alguém com sangue amazonense no Barcelona, beleza? Então a gente torce por você e que tudo dê certo. E por falar em futebol, vamos continuar. Nós conversamos com o assessor da Federação Amazonense de Futebol e assessor também do Tribunal de Justiça Desportiva. O nome dele é Lissandro Windsor. Lissandro, e aí, o que a gente pode esperar do futebol ainda em 2020? Vai voltar a competição? E o Tribunal de Justiça Desportiva? Traz aí as novidades. Bom dia, Nelson Castro. Bom dia, os amigos do Portal Norte Notícias. Bem, falando um pouco sobre o futebol amazonense e do TJD, né? O futebol amazonense que, infelizmente, o campeonato de 2020, agora o profissional da Série A, foi cancelado. Sabe muito bem, em março ainda, em reunião na sede da Federação Amazonense de Futebol, os clubes, por 6 votos a 2, decidiram por cancelar essa edição da competição. Reunião entre os clubes e Federação, na presença do diretor de futebol e do ouvidor e imprensa, logo após a reunião. Sobre o campeonato de base, você vai enfatizar que esse campeonato de 2020 já começou, estava em andamento também. Infelizmente, com a pandemia, a paralisação teve que acontecer. Já aconteceram duas reuniões, duas sessões remotas entre o diretor de futebol de base e as equipes disputantes, e acordou-se que, se passado todo o protocolo do governo, tudo seguir corretamente, e essa pandemia der uma dissipada, que é o que todos nós queremos, o retorno previsto será dia 5 de setembro, claro, com portões fechados e tal. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Do lado de fora do campo, nos tribunais, o Tribunal de Justiça Esportivo do Amazonas, sob a direção do doutor, sob a presidência, doutor Edson Rosa Jr., funcionou normalmente em sessões remotas. Algo inédito no Amazonas e no Brasil. O primeiro tribunal a fazer isso foi o Tribunal de Justiça do Amazonas, o Esportivo do Amazonas. As sessões começaram em abril, no dia 1º, e prossegue. Até então, 13 sessões foram realizadas. Amanhã, não obstante, será realizada a 14ª sessão. Foram realizadas sessões das comissões disciplinares, e o pleno tanto do futebol, vôleibol, basquetebol, e amanhã, na Ilson, será realizada a sessão do pleno do futsal, a partir das 15h. O internauta que se interessar pode assistir pelo YouTube, o canal do TJD AM. E, para finalizar, na Ilson e amigos do portal Notícias, é parabenizar o aniversariante da semana. Nessa última segunda-feira, dia 1º de junho, o Atlético Clíper Clube completou 68 anos de existência. Parabéns à Águia Dourada, ao presidente Isaac Clíper, que foi vice-campeão em 2002. Ele fez uma bela campanha em 96 e foi vice-campeão em 2002, quando era dirigido por Oscar Conrado. É, por Oscar Conrado. Isso mesmo. Valeu. Até a próxima, meu amigo Nailson Castro. E boa tarde aos amigos do Portal Norte Notícias. Beleza, Alicandro. Muito obrigado, meu irmão. Você, como sempre, muito prestativo para dar as informações com agilidade na hora que é preciso. Muita gente está querendo saber, afinal de contas, o futebol é o esporte mais popular que existe. Aqui no Amazonas é o mais popular, sim. Mas depois dele, talvez seja o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que tem aí uma longa história com a bandeira do Amazonas, conquistando muitos títulos mundiais para o Amazonas, grandes atletas, muita gente que saiu da linha de pobreza lá embaixo e que vive uma outra vida com a sua família por causa do jiu-jitsu. Dizem por aí que tem mais academia de jiu-jitsu no Amazonas do que campo de futebol. A gente ainda tem que fazer essa conferência. Mas eu trouxe um cara muito bom para essa conversa. Cristiano Carioca, que é da Carioca Team, amazonense. Apesar do nome, é amazonense. E o Cristiano é um dos caras mais vitoriosos que existem no jiu-jitsu. E ele vai falar para a gente como é que está essa expectativa por conta da Covid-19, do coronavírus. Tiveram que interromper todos os treinamentos. Eu também treino de vez em quando. Ninguém pode treinar por causa da aglomeração. É uma luta de contato físico. E o Cristiano traz algumas informações para a gente. Fala Cristiano, como é que está o treino na Carioca Team? Bom dia, Naílson. É um prazer enorme estar falando com o Portal Notícias. É um imenso prazer, Naílson. Muito obrigado pelo convite. O convite 19, como todo mundo sabe, pegou nós todos de surpresa. Nós do esporte do jiu-jitsu. Foi como somos um esporte de contato. Nós tivemos que realmente paralisar todo o treinamento. Enfim, agora esperar realmente o retorno. E com esse retorno, a gente está pensando realmente como colocar nossos atletas a nível nacional e internacional, já que os mesmos já tem essas competições alinhadas em setembro, outubro. Nós temos atletas que iam lutar em fevereiro. Acabou acontecendo no Japão. E talvez esse evento retorne aí em setembro, outubro. Portanto, estamos esperando ainda esse feedback deles para que a gente possa estar nos alinhando conjuntamente com os atletas e com os treinamentos na academia. Não só o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é a nossa base. Mas vai voltar junto com o judô, com o boxe, com o wrestling, com a preparação física que tem a suma importância dentro das atividades de luta. E a gente vai voltar aos poucos, mas com intensidade nos treinamentos para que nossos atletas possam alcançar o índice ideal para as competições nacionais e internacionais. Eu tenho certeza que não vai ser diferente com essa vontade que todos da Amazonense têm de competir, alinhada com o Ministério da Saúde, as federações. Tenho certeza que nós vamos ter muitas competições aí e o jiu-jitsu samarano danense vai dar muita alegria a todos nós amazonenses. Obrigado, professor Cristiano Carioca. Também muito solícito. Um cara que sempre ajuda quando a gente precisa para dar informações. Muito obrigado pela sua ajuda. Parabéns pelo trabalho que você faz, não só no campo esportivo, mas sempre com a preocupação social. Não é à toa que muitos alunos chamam você de paisão. Beleza? Muito obrigado. Vamos continuar aí, galera, na questão das lutas. Nós conversamos com o professor Lúcio Glaucio Mendonça. Eu, particularmente, fui iniciado no judô pelo professor Lúcio Glaucio na antiga Escola Técnica Federal do Amazonas e o judô também é uma das modalidades muito populares, principalmente no desporto esportivo. Perdão, no desporto escolar. E enquanto não está tendo aula, os atletas, a gente viu aí, que treinam em casa sozinhos, amarram as faixas, fazem treino de puxada, enfim. E aí eu pedi para o professor Lúcio Glaucio gravar um vídeo para a gente, conversei com ele e ele gravou. Vamos ouvir o professor Lúcio. Professor, fale um pouco aí da questão do judô nesse tempo de Covid. Olá, Naílson Castro e todos que acompanham o Portal Norte Notícias. Eu sou o professor Glaucio Mendonça, coordenador técnico da Federação de Judô do Amazonas, presidente da Copa Jam e técnico de alto rendimento do Centro Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas, o CETAR. Bom, eu fui chamado hoje aqui para falar sobre as atividades do judô, né, nessa pandemia, né. Basicamente, as academias estão funcionando em videoaula, né. Alguns com aulas gravadas e outros fazendo videoconferências, fazendo treinos online. Estamos tentando fazer com que a chama fique acesa para quando a gente retornar, a gente possa retornar todo o vapor, né. A fogueira possa acender de novo. Após pandemia, todos estão perguntando da gente como a gente vai retornar. Quero lembrar que a Confederação Brasileira de Judô e a Federação de Judô do Amazonas foram as primeiras instituições a pararem, né, assim que a notícia dos primeiros casos apareceram no Brasil. E, para retorno, a gente pensa realmente num número palpável. A gente sabe hoje que os resultados, os testes de Covid, eles demoram 15, 20 dias para sair. Então, os números da FVS, eles não são confiáveis. Entretanto, os números que nós temos de sepultamentos, esses nós podemos ter como parâmetro seguro. Então, a gente sabe que em Manaus, aproximadamente 30, mais ou menos 5 pessoas, são enterradas todos os dias em situações normais. e hoje esses números estão muito acima. Então, é em cima desse número que nós vamos realmente perceber a normalidade ou não. E devemos planejar o nosso retorno, lógico e evidente, cumprindo todos os protocolos de segurança. Então, a gente prevê aí treino com máscara, horários reduzidos, número de atletas menor por turma, para que nós possamos garantir o retorno e gradualmente voltar ao normal. Eu quero agradecer a oportunidade e desejar um bom dia a todos. Obrigado, professor Lúcio Glaucio. É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast no formato um pouco diferente, porque nós não podemos trazer os nossos convidados para cá, mas com certeza nós levamos algumas informações, algumas opiniões de quem realmente conhece da modalidade que pratica. Todas as semanas nós teremos um podcast esportivo e eu convido você a vir com a gente. Entre em contato com a gente pelo www.portalnortedenoticias.com.br Manda sua sugestão, vê quem é o atleta ou dirigente esportivo que você quer que a gente entreviste, que nós vamos entrar em contato e trazer essas informações para você. Beleza? A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Um abraço!